Madar, a gente tem aqui uma decisão de Alexandre de Moraes, isso é muito interessante até, nesse 8 de janeiro, Dia Internacional da Mulher, Alexandre de Moraes prioriza as mulheres, e justamente por causa do dia 8, liberou 149 mulheres presas em atos golpistas do dia 8 de janeiro. Eu até me lembrei muito quando a gente entrevistou aqui uma defensora pública, logo na sequência dessas prisões, e ela me dizia que as mais arrependidas lá eram as mulheres que estavam lá, que elas falavam assim, meu Deus, olha só o que a gente fez, as mulheres arrependidas, né, que tinham sido detidas nesses atos golpistas. E Alexandre de Moraes resolveu dar liberdade provisória a 149 mulheres, no total 407 mulheres envolvidas nos atos foram soltas, seguem presas, 82 acusadas, das quais 61 tiveram pedidos de liberdade negados. Ao todo, 489 estão entre os 1.400 presos no dia seguinte, no dia 9 de janeiro. E aí foi uma decisão de Alexandre de Moraes de priorizar as mulheres nesse Dia da Mulher. Tá certo ele em priorizar as mulheres nesse dia 8, Madar? É uma ação simbólica, né, Fabiola? O judiciário faz isso em datas específicas. A questão da mulher no sistema carcerário, ela é sempre uma discussão muito grande, porque ela tem muito a ver com a estrutura social do país. A mulher, quando ela entra para o sistema carcerário, ela tem muito menos apoio da família. O que se diz que são as mais arrependidas é porque existe ainda uma estrutura de submissão em que muitas mulheres se submetem a algum homem e, por isso, entram na criminalidade ou nesse tipo de movimento. E existe também a ideia de que, se ela entrar, ela terá o mesmo poder e o mesmo lugar que um homem na sociedade. Muitas também entram por causa disso, para se sentirem importantes. Então, é algo muito complexo que se discute no judiciário e o judiciário gosta dessas datas. As datas servem para o judiciário conseguir expor os seus problemas concretos. É até um pouco estranho, né? Ele vai soltar mulheres no dia... Mas é algo que eles fazem tradicionalmente. É um pouco estranho.